Obrigado, agora não tem mais dinheiro. Ó, superchat. O Paulo Ricardo da Silva mandou o cincão e manda um beijo para o Guilherme, o concursado e para o grupo do WhatsApp e pede pro Renzinho aceitar ele de volta. Já sei quem é. Não vai. Renzinho, você tá banindo as pessoas do grupo. Não vai, mereceu. Ficam mandando mensagem pra mim. Pede pro Renzinho me desbloquear do grupo. Acho que eu vou responder sua mensagem algum dia. De grupo, de WhatsApp. Faz um grupo só dos bloqueados. E ainda mais que assim, quem fez merda, faz assim, eu não sei o que aconteceu. Se fuder, irmão. Mas foi merda pesada, Jess? Foi, o cara foi otário. Foi otário, foi expulso. Eu nunca vi esse grupo. Na minha mente, ele é pior que a Deep Web. Se você foi expulso de lá, meu irmão... É o que eu imagino também. Imagino o que você deve estar fazendo. Exatamente. Pois é, desrespeitou. Desrespeitou, não. Será que tem podcast na Deep Web? É o mais irritante. Na hora que o Renzinho me mostrou, eu fiquei puta. Eu falei, não. Aí ele falou, não, Jéssica, fica tranquila. Eu já bani. Eu falei, ufa. O mais irritante é que essas pessoas sabem que elas são cuzonas. Elas estão numa coisa louca para chamar a atenção dentro de um grupo que, vamos ser honestos, tem a atenção dentro daquele grupo. Mas fora, não. Certo? Então, ali, você quer chamar a atenção dentro daquele seu grupo, sendo um completo babaca. E ainda mais, hostilizando, talvez, quem faz isso. Porque eu não faço a mínima ideia do que rola, mas eu imagino que pode ter um comentário sobre eu, sobre a Jéssica, sobre o Yuri, sobre alguém, sendo um completo babaca. Agora, você vai num grupo criado por esse podcast, porque você não cria um onde você fala mal de quem você quiser. E aí tem zero pessoas nesse grupo, né? Verdade. Um para o farol amarelo. Porque uma vez você foi banido aqui. Otário. Uma vez você foi banido. Otário. Sabe o que você pode fazer? Você pode comprar um celular novo, um iPhone novo, sei lá, cria outro número, cria um pseudônimo, finge que é outra pessoa, se insere de novo no Facebook, fala mais uma merda, seu pseudônimo vai ser banido, aí você bola outro, e aí continua essa palhaçada que é a vida mais escrota que alguém pode ter. Parabéns, você ganhou na loteria da vida escrota. Certo? Opa, o bolão está rodando. Número, você, senhor. O que que é? O Ben Ludmer que foi banido? Do grupo? O Ben Ludmer que foi banido do grupo? Não, foi um... Brincadeira! Foi um... Vai pegar a fila na Disney. Ó, mais super chat aqui, ó. Mas eu tô... Peraí, mas eu tô xingando o rapaz, eu nem sei se é o rapaz que aconteceu essa semana, aí, porque essa semana aconteceu uma treta com o rapaz. Se é você, é foda-se. Se é, então foda-se. Inclusive, eu bani um cara errado. Olha aí. É. Aconteceu... É um equívoco, que aí, ao invés de excluir um dos rapazes que tinham o mesmo nome, ele excluiu o outro, mas já resolveu. O rapaz já voltou pro grupo, já o rapaz certo. E ainda ganhou um piques de 69 centavos, pelo que eu fiquei sabendo aí. Ganhou um piques de 69 centavos. Boa. Caralho. Legal. Foi indenizado. Aqui a gente indeniza, às vezes. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto